O que a gente conhece do mundo hoje é isso aqui, e existem mistérios que talvez a gente nunca vai saber a resposta. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo, e eu sei que tem pessoas aí que pulam a minha enrolação de começo de vídeo, mas será que nesse vídeo vocês podem esperar dois minutinhos pro que eu tenho pra falar? Porque vai ser muito importante pra esse canal. Inclusive, quem tá no meu canal de transmissão do Instagram, que inclusive é muito legal, porque as pessoas descobrem as novidades antes de todo mundo, já sabem. Mas eu queria contar pra vocês que, como vocês devem ter percebido aqui no canal, eu tenho recebido algumas oportunidades de fazer entrevistas com atores, o que tem sido muito legal, e eu não sei como eu consegui manifestar isso pra minha vida, porque era um dos meus grandes sonhos. Então, assim, é muito louco que isso agora tá acontecendo, então eu tô muito feliz. Mas eu sei que muita gente que acompanha o canal não tem costume, ou às vezes não gosta de assistir entrevistas só, afinal, vocês estão aqui pra assistir casos, não é mesmo? Mas eu sei que tem muita gente aí que gosta de filme de terror, de suspense, e cinema é uma das minhas grandes paixões. Então, eu decidi juntar essas duas coisas aqui no canal, e quando rolar essas oportunidades de entrevista, a gente vai fazer um vídeo meio que extra, mas juntando as duas coisas. E é isso que vai acontecer no vídeo de hoje. Eu fiz uma entrevista muito legal, a convite da Warner, eles me chamaram pra entrevistar a Dakota Fanning, que é tipo uma atriz que eu sempre fui muito fã, eu não acredito que ela olhou pra minha cara, que ela me viu, falou comigo. E eu fiz a entrevista com ela pro novo filme de terror que ela vai estrelar, que é um filme chamado Os Observadores. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre ele. E esse filme tem uma história bizarra por trás, que não é inspirada mesmo em fatos reais, mas tem algumas coisas reais, algumas histórias reais, que são muito parecidas com o que é mostrado no filme. E eu vim trazer essas histórias pra vocês hoje, e pra mim fez muito sentido, porque as histórias que eu vou trazer já são de um tema que eu tava querendo falar há bastante tempo. Então, essa longa introdução foi pra avisar vocês que agora, de vez em quando no canal, como um vídeo extra, vão ter papos sobre filmes, sobre entrevistas, e também sempre um caso real relacionado com a história, ou que possa ter inspirado esse filme. Então, eu espero que vocês gostem desse formato também. Não se preocupem, porque o formato antigo também vai permanecer na mesma frequência de sempre. É só uma coisa nova que eu quero trazer, com coisas novas que eu tô fazendo e que eu tô muito feliz. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história! Assim como no vídeo que a gente fez aqui de Imaculada, eu vou dividir o vídeo de hoje em três partes. Na primeira, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Os Observadores, do que se trata, qual é o mistério por trás, qual é o terror por trás. Depois vocês conferem a entrevista rapidinha que eu fiz com a Dakota, maravilhosa. E depois a gente vai pros casos reais e bizarros, que já já vocês vão saber o tema. Ou talvez vocês já saibam o tema, porque eu acho que eu vou colocar no título do vídeo ou na thumb. Enfim. Bom, o filme Os Observadores tá sendo produzido pelo Shyamalan, que vocês devem conhecer. Porque ele também produziu, dirigiu, enfim, O Sexto Sentido, fragmentado. Um filme de terror que eu gosto muito e que não tem muitas pessoas que assistiram, que se chama A Visita e que é bem assustador. E é dirigido pela filha dele, a Ishana. E é o primeiro filme que ela vai dirigir. A história segue uma garota chamada Mina, de 28 anos. Ela é meio isolada da família dela, e aí ela decide fazer uma viagem de carro. Só que durante essa viagem, ela se perde e vai, inclusive, a um pássaro tropical, que é daqui do Brasil. Então agora, como ela tá presa no meio da floresta, ela sai do carro junto com o pássaro, procurando ajuda de alguém, ou alguém que possa consertar o carro. Porque é claro que o celular dela tá sem sinal, parou de funcionar. E ela não tem comunicação nenhuma. Clássico de filme de terror. E aí, conforme ela vai andando por essa floresta sombria e silenciosa, ela percebe que tem alguma coisa errada. Parece que tem algo ali. E quanto mais ela anda, menos ela encontra alguém. Até que, de repente, aparece uma mulher misteriosa, mais velha. A Mina começa a seguir essa mulher. E eles chegam até um tipo de viveiro dentro da floresta. É um grande barracão. E aí a mulher fala, você tem cinco segundos pra entrar nesse lugar. E ela dá a entender que tem criaturas lá fora que vão matá-la se ela não fizer isso. Então a Mina entra correndo nesse tal viveiro. E lá dentro, além dessa mulher mais velha, tem mais duas pessoas. Um detalhe importante é que eu tô falando toda essa história sem dar spoilers, tá, gente? Isso tudo vocês encontram no trailer do filme. Dentro desse viveiro, tem uma mesa, tem cadeiras, um pequeno sofá. E um bem bizarro, porque aquilo parece quase como um reality show. Então todas as noites, naquele mesmo horário, criaturas misteriosas estão ali pra ver eles lá dentro. E depois que a noite cai na floresta, eles não podem sair, em hipótese alguma. Ou eles vão ser mortos. Então, você não pode vê-los, mas eles veem tudo. O filme é basicamente uma jornada pra descobrir esse mistério. Quem são essas criaturas e o que elas querem? Além de, é claro, por que que eles estão sendo observados. O filme todo combina esse mistério com fantasia. Ao mesmo tempo em que o viveiro mantém aqueles personagens protegidos das criaturas, também serve como uma grande vitrine. A protagonista do filme é a Dakota Fanning. Vocês devem conhecer ela de outras obras. E ela é muito incrível. A atuação dela é impecável. Eu já assisti o filme. E como eu falei pra vocês, eu não vou dar spoilers. Mas envolve bastante fantasia. Na minha opinião, a premissa é bem interessante e deixa a gente curioso. Então, quando vocês assistirem, talvez eu volte aqui pra dar minha opinião com mais detalhes. E como eu mencionei a convite da Warner, eu pude conversar um pouco com a Dakota sobre essa produção. Foi uma entrevista curta. Eu consegui fazer três perguntas. Mas ela contou um pouco pra mim como foi essa experiência. O que chamou a atenção dela pra fazer esse filme. E eu fiquei muito curiosa com como eles gravaram dentro desse viveiro. Afinal, eles tiveram que atuar com um grande espelho na frente deles. O que eu imagino que deve ter sido bem estranho. E por fim, também perguntei se alguma coisa bizarra aconteceu nos bastidores. Porque vocês sabem que nesses filmes de terror, sempre acontece alguma coisinha esquisita. Uma porta batendo sozinha. Uma luz piscando. Então, perguntei isso pra ela. Ela também deu uma resposta sobre isso. E, gente, ela é extremamente simpática. Vocês vão perceber isso ao longo da entrevista. Eu espero que vocês gostem. Vou deixar vocês aí escutando um pouquinho mais. E depois, voltem aqui. Porque a gente vai falar de alguns casos de nada menos do que Skinwalkers. O funcionamento foi, obviamente, falando sobre Ishauna. E ouvir o que era a visão dele era para quem era dela. E para a fazer isso que foi adaptado. E a ela só gostaria de ser cantado. E, gente, realmente, amindo ela muito assim, como pessoa. E, queria ser partados. E, por isso é importante. E, depois, eu queria que... super natural aspects of the film I thought was something you know I like when you can blend very unreal things with real things you know so yeah this movie had the potential to do that and I feel like the Shyamalan should have their own genre you know that you can watch they have such a specific voice and you you get to see and hear a Shauna's point of view and voice with this movie but it's it's such a creative family yeah me too they're awesome and also I read that when you were filming in the coop you had this huge mirror in front of you so I really I was so curious to know how was it for you guys to act with this mirror were there any challenges yeah well I think at first it was a little bit uncomfortable because you're not used to acting while looking at yourself and obviously there are the logistical difficulties where you can't see the camera and all the people that it takes to make a movie in the mirror so finding out ways of hiding all the people that were in there it was obviously a challenge but something that is Shauna and Eli the DP and everyone had put a lot of time and energy into thinking about how they were gonna shoot in there but it was very a very unique experience and and it's so strange though with anything after a day or two you sort of get used to it and you don't even see yeah it's just there you don't even see it anymore so weird how the the brain can just adapt but at first it was like whoa we sort of all felt like we were on a stage but yeah it was us yeah and and that's I mean that's really the point of the movie so it's awesome yeah yeah and I and I also know that sometimes while shooting these horror thriller movies some people say that some strange things happens happen backstage like a life flickering or a door that closes by itself and I was really curious to know if anything happened while you're you were filming especially because you were in this huge forest right yeah no thank goodness it didn't I don't think that it did I don't know if I would have been able to handle that but no filming in the forest was you know it was good because you really felt that the overwhelm of not you know the disorientation of not knowing exactly where you are sometimes I would be sitting somewhere and then I'd be like where where is that chair like you know it was hard to find your way at times but that was helpful you know for the movie that would be what you would feel so I think we all had moments of sort of being disoriented by just seeing trees all day long you know and and time sort of felt like it stood still you could never tell what time it was it could have been 8 a.m. or 6 p.m. and you couldn't really tell you know because the light just stayed sort of the same within the within the forest within the trees so it was very helpful yeah and I ultimately enjoyed it but yeah there were some cold days for sure thank you so much thank you so much bye 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 os observadores estreia dia 7 de junho nos cinemas então vão assistir me contem o que que vocês acharam e para o vídeo de hoje eu decidi falar sobre skinwalkers vocês provavelmente já ouviram falar desse termo em algum lugar em algum vídeo porque esse tema tem viralizado muito principalmente com vídeos bizarros no tiktok de pessoas alegando que viram skinwalkers não é exatamente o que acontece no filme mas pensando em florestas e pensando em criaturas bizarras eu achei que tinha tudo a ver além de skinwalkers a gente ouve muito falar dos montes apalaches pessoas que moram lá e que dizem para você tomar muito cuidado ao sair à noite se você ouvir um assovio ou alguém chamando seu nome é para você não atender continuar andando e fingir que nada aconteceu mas porque que essa região tem tantos mistérios os montes apalaches são uma cordilheira que vai do leste ao nordeste da américa do norte essa cordilheira também tem uma trilha muito famosa chamada trilha dos apalaches ela tem três mil e quinhentos quilômetros de extensão e passa é claro por grande parte da cordilheira dos apalaches e é lá que muitas pessoas alegam ter passado por experiências extremamente perturbadoras grande parte do motivo dos montes apalaches ser considerado um local com grandes atividades sobrenaturais é porque é um local isolado e grande parte permanece desabitada por humanos algumas atividades sobrenaturais não relacionadas com skinwalkers já aconteceram ali e um fenômeno muito famoso foi conhecido como as luzes marrons para muitas testemunhas essas luzes pareciam orbes brilhantes que pairavam no céu acima da montanha antes de desaparecerem repentinamente e explodirem no ar mas de forma bem silenciosa em 1922 a sociedade geológica dos estados unidos decidiu investigar e eles disseram que aquelas luzes não passavam de faróis de carros mas uma grande inundação mudou essa teoria essa inundação destruiu todas as estradas e pontes que existiam ali mas as luzes marrons ainda eram avistadas no céu noturno então como poderiam ser faróis de carros se não tinha mais como carros passarem por ali existem algumas teorias do que sejam essas luzes algumas pessoas acreditam que são os fantasmas de escravos em busca do mestre perdido deles o folclore popular dos estados unidos diz que uma batalha sangrenta entre as tribos xeroqui e kataúba ocorreu ali na montanha muitas mortes aconteceram ali então aquelas luzes seriam os espíritos de mulheres em luto que ainda procuravam nas encostas os corpos dos guerreiros caídos e é claro que uma teoria muito aceita é de que sejam ovnis mas além dessas teorias também tem várias criaturas bizarras que as pessoas dizem ter avistado ali como o homem mosca e também a bruxa da família bell tem um vídeo aqui no canal sobre essa bruxa contando em detalhes sobre essa história mas é bem bizarro também só que essa não é a parte que interessa pra gente nesse vídeo pra gente falar de skinwalker a gente tem que falar sobre a tribo navarro os navarros são um povo indígena da américa do norte vocês já devem ter visto eles em várias produções de cinema uma mais recente que aparece bastante que eu gostei muito é a quarta temporada de true detective eles vivem hoje em uma reserva no nordeste do arizona e continuam em partes do novo méxico e do yuta o local onde eles vivem especificamente é em volta de quatro montanhas são quatro montanhas sagradas duas delas ficam no colorado uma no arizona e uma no novo méxico navarro é o nome que os espanhóis deram a essa tribo mas eles se consideram como diné dentro dessa tribo tinham dois tipos diferentes de pessoas os povos da terra e os povos santos o povo santo teria instruído o povo da terra a ver as quatro montanhas sagradas como os limites da pátria deles e eles nunca deveriam sair dessa região e como várias outras tribos os navarros têm várias cerimônias diferentes a maioria delas são para prevenir ou para curar doenças eles também têm cerimônias que são utilizadas para corrigir maldições que causam alguma doença ou algum infortúnio mas por que a gente está falando dessa tribo o que tem a ver com o vídeo pois bem os skinwalkers têm origem na nação navarro então se você falar de skinwalker é uma criatura que está dentro daquela região qualquer outra pessoa que alegre que tem um skinwalker aqui no brasil na russa em qualquer outro lugar é mentira pode ser outro tipo de criatura muito parecida mas o fato é que ela não pode ser chamada de skinwalker esse termo skinwalker vem da frase navarro que se traduz como aquele que anda de quatro mas o que são esses skinwalkers e quais as origens deles o que eles fazem porque as pessoas têm tanto medo de acordo com os navarro as pessoas medicinais tinham que atravessar aquelas montanhas onde eles viviam para fazer cerimônias para conseguir fazer a cerimônia em poucos dias eles precisavam atravessar aquela terra de forma bem rápida e aí segundo a lenda os espíritos teriam ensinado essas pessoas medicinais a fazer um ritual esse ritual permitiria que elas mudassem de forma se transformassem em algum animal normalmente animais que viviam ali na região como gaviões, coiotes, leões da montanha, até mesmo ursos então esse processo de se transformar em um animal era feito para realizar cerimônias e também ajudar outras pessoas só que aprender a mudar de forma era muito difícil e muito demorado podia demorar décadas você passaria anos aprendendo músicas, passando por cerimônias diferentes até finalmente conseguir sozinho só que seres humanos não tem muita paciência para esperar tanto tempo de acordo com a tribo, quando isso acontecia as forças do mal ficavam sabendo que as pessoas estavam meio impacientes e sugeriam uma nova forma então essas forças malignas entravam em contato com essas pessoas para oferecer uma alternativa você conseguiria se transformar de uma forma mais fácil mas tinha algumas coisas que você precisava ceder primeiro você precisaria sacrificar uma pessoa que você ama tinham alguns outros passos mais sinistros e que não são muito revelados pela tribo Navarro na verdade é muito difícil que qualquer um deles fale sobre esse tema eles têm muito medo então depois de passar por esse processo mais rápido você se transformaria em um skinwalker mas é claro que algo dentro de você mudaria seria algo maligno e para fazer a transformação você também precisa da energia da terra por isso que você tem que estar dentro do solo sagrado dos Navarro ali nos Montes Apalachas então agora se você quisesse se transformar em um coiote você teria que caçar esse coiote matar ele, usar a pele dele fazer algumas cerimônias, uns rituais e aí sim você conseguiria se transformar quando quisesse os skinwalkers são muito temidos na tribo por habilidades sobrenaturais e pelo potencial de trazer doenças, morte e infortunios uma das táticas que eles usam, por exemplo, é imitar a voz de uma pessoa os Navarro moram em casas bem distantes umas das outras então é muito comum que eles tenham cães de guarda alguns relatos de pessoas da tribo Navarro dizem que quando um cachorro avista um skinwalker eles começam a latir e aí essas criaturas tem um tipo de assovio que faz com que o cachorro entre numa espécie de transe e fique quieto dizem também que os skinwalkers, mesmo quando em sua forma humana, tem traços animalescos e eles são quase impossíveis de matar a não ser que você tenha uma bala coberta em cinza branca tem um youtuber que é Navarro e que ele fala bastante sobre as experiências dele mas ele diz que ele só fala porque ele sabe como se proteger se você perguntar pra qualquer pessoa na tribo eles vão evitar ao máximo falar sobre isso porque eles realmente acreditam e eles também acham que quanto mais você fala mais eles te ouvem e sabem que você tá falando deles então mais chances deles aparecerem na sua casa existem muitos relatos de pessoas ouvindo um skinwalker em volta da casa deles durante a noite principalmente em cima do telhado mas são raros os relatos em que os skinwalkers de fato entram dentro da casa esse mesmo youtuber disse o seguinte pra muitos navarros como eu, os skinwalkers são uma realidade com a qual temos que lidar muitas coisas ditas sobre eles devem ser mantidas dentro da tribo e apenas amplamente comentadas entre os curandeiros e aí vocês devem estar pensando nossa, isso é uma grande bobagem como que as pessoas acreditam em criaturas bizarras em seres humanos que mudam de forma pois bem, dentro da tribo isso é algo extremamente sério não existe uma pessoa que não tenha um relato do tipo e eles não se importam se você tá acreditando ou não pra eles é algo muito real minha opinião, a gente sabe pouquíssimo sobre o mundo vê o que a gente sabe sobre o universo a gente não sabe de nada as coisas estão mudando o tempo todo do nada vem uma nova descoberta e a gente descobre que a gente tava errado sobre tudo que a gente já sabia então assim, eu não duvido de nada eu acho que a gente não sabe de muitas coisas e agora eu vou contar pra vocês alguns casos envolvendo skinwalkers e vocês podem tirar as próprias conclusões a primeira história é do youtuber que eu contei pra vocês o nome dele é Shan e o irmão dele é a pessoa que faz vários rituais pra ajudar outros membros da tribo a se livrarem dos skinwalkers ele disse que uma vez eles foram chamados pra casa de um parente deles que ficava no norte do Arizona nesse local, atrás da casa tinha um tipo de cabana de madeira que pertencia ao avô das pessoas que moravam ali e que já tinha falecido eles diziam que sempre sentiram uma energia meio estranha naquele local e aí eles estavam querendo fazer um tipo de cerimônia pra liberar aquela energia mas todas as vezes que eles pediam pras pessoas medicinais da tribo todos eles negavam porque eles falavam que o que tava ali era muito maligno e obscuro mas o Shan e o irmão toparam e foram lá ver eles checaram toda a casa primeiro depois decidiram começar a cerimônia no pôr do sol eles foram fazendo algumas canções de proteção o sol se pôs e eles foram então andando em direção à cabana aquela noite era uma noite muito escura não tinha lua e eles estavam no meio do nada como eu mencionei as casas são muito distantes umas das outras e ficam no meio da montanha longe da civilização o Shan ainda era muito novo quando isso aconteceu ele tinha 14 anos então o irmão dele pediu pra ele esperar do lado de fora ficar meio que dividia enquanto ele entrava na cabana quando o irmão dele abriu a porta tinham 3 baús empilhados eram tipo malas mas aquelas malas antigas que tem até aqueles fechos se devem lembrar desses filmes antigos a primeira mala só tinha roupas bem antigas não tinha nada demais mas as outras duas estavam transmitindo uma energia mais estranha quando ele abriu a segunda mala até mesmo o Shan que tava do lado de fora da casa ouviu o grito de uma mulher só que aquilo era muito estranho porque não tinha nenhuma mulher junto com eles ali dentro da mala que era bem velha tinham 4 pedras sagradas e também a foto antiga de uma mulher eles nunca descobriram quem essa mulher era mas o terceiro baú parecia tá muito mais estranho lá dentro eles encontraram peles, chifres e armas nos chifres tinham 4 gotas de sangue e de acordo com os Navarro pela lenda dos Skinwalkers você coloca uma gota de sangue pra cada pessoa que você matou então eles pegaram todos os itens que tinham ali colocaram em uma bolsa de couro e levaram pra dentro da casa depois disso eles fizeram uma fogueira e começaram a fazer uma cerimônia ali em volta pra liberar o espírito quando já tava tudo escuro eles começaram a ouvir aquele tipo de assovio pro cachorro até porque os cachorros estavam latindo mas logo eles pararam completamente o irmão do Shan ficou lá cantando as músicas da cerimônia e pediu pro Shan ficar de olho e proteger ele caso alguma coisa viesse na direção deles a família tinha painéis solares então tinha uma pequena luz acesa na varanda e era uma luz que só pegava logo em volta da casa não iluminava muito mais que isso e aí conforme o irmão do Shan ia cantando aquela música ele olhou pra casa e ele viu uma sombra uma silhueta de alguma coisa em cima do telhado essa coisa tava bem encurvada e olhando diretamente pra eles depois ele viu mais um e conforme a cerimônia ia chegando ao final ele foi vendo cada vez mais quando tava chegando no finalzinho todos eles correram de volta pra colina no final da cerimônia bateu um vento muito forte tão forte que quase apagou a fogueira e por fim eles ouviram um tipo de grito monstruoso o Shan que era bem novo não entendeu muito bem o que tava acontecendo mas ele acredita que a cerimônia deu certo eles foram pesquisar sobre a foto daquela mulher e eles não encontraram em nenhum lugar muito menos numa lista de pessoas desaparecidas mas eles acreditam que eles liberaram o espírito dela naquela noite uma outra história veio da avó materna de uma garota que tinha mãe navarro e o pai era irlandês ela sempre foi muito supersticiosa apesar de não ser muito religiosa e ela também morava naquela região essa garota disse que em um ano ela foi visitar a avó ela disse que a visita foi tranquila só que ela sempre mantinha as cortinas fechadas e ficava espiando pela janela quando perguntavam o que ela tava fazendo ela simplesmente respondia e Anadoshi está me observando ela disse que isso durou quase toda a visita até perto do dia que eles estavam indo embora a avó dela e o irmão estavam no jardim de frente da casa plantando algumas flores quando de repente a avó começou a gritar ela falava saia dessa criatura não é seguro todos que estavam dentro da casa presumiram que o irmão dela tinha sido atacada por algum tipo de cascavel ou escorpião então todos eles correram pra fora quando eles chegaram eles encontraram a avó agarrada no irmão dela tremendo de nervoso e lá no fundo do quintal tinha um tipo de cachorro muito grande e preto ele olhava pra avó dela com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes quando ele viu que outras pessoas estavam ali ele olhou pra todos bufou e saiu correndo e ela só se lembra que ele tinha os olhos amarelos e bem profundos a mãe da garota perguntou pra avó dela o que tinha acontecido e ela só respondeu o Ienadloche me encontrou semanas depois do ocorrido ela mudou de casa a próxima história é de uma garota que decidiu se juntar a amiga dela a Karen pra passar um tempo na casa da avó a avó dela mora perto de um local chamado Tuba City que fica no Arizona era no meio do nada mas cercado por outras casas rurais as duas tinham estudado juntas na faculdade e ela tava bem interessada em entender um pouco mais sobre a tradição navarro no primeiro dia tava bem frio não aconteceu nada demais mas a avó da Karen disse que um cachorro bem grande tinha aparecido e não ia embora pra garota parecia uma mistura de pastor alemão e labrador naquela noite elas estavam assistindo um filme na sala essa sala tinham grandes janelas na frente que davam pros carros que estavam estacionados ali a cortina tava aberta a avó da Karen tava na cozinha preparando o jantar e aí a Karen foi guardar o DVD que elas tinham acabado de assistir só que ela surtou porque ela viu aquele cachorro olhando pra ela através da janela e aí ela abriu a porta e aí ela chamou a atenção dele pra ele sair de lá depois elas foram até a cidade pra comprar alguns mantimentos quando elas voltaram o cachorro não tava mais ali a avó dela saiu durante o dia pra visitar algumas pessoas só as duas garotas ficaram na casa e em determinado momento por volta das 5 da tarde elas ouviram alguém tentando abrir a porta da frente só que quando elas olharam pra fora não tinha ninguém ali não tinha nenhum carro parado não tinha nenhum cachorro latindo nada só que quando elas olharam através da janela da sala elas viram aquele cão em pé e tentando mexer na maçaneta ela achou aquilo estranho mas a Karen ficou muito mais apavorada ela abriu a porta expulsou o cachorro e quando a avó dela chegou mais tarde ela contou toda a história a avó pareceu não gostar do que ela tinha ouvido e aí à noite as duas foram dormir juntas no quarto de hóspedes quando elas apagaram a luz elas começaram a ouvir um som no telhado eram passos sons de arranhões e uma respiração ofegante logo um latido começou mas não parecia um latido comum de um cachorro até porque os próprios cachorros da casa estavam latindo também e aquele som era muito diferente parecia humano era como se fosse uma profunda voz masculina latindo a Karen decidiu abrir a cortina para olhar lá fora e elas se depararam com o cachorro em pé só com as patas traseiras olhando para dentro do quarto as duas gritaram e fecharam a cortina correndo quando a avó dela entrou a primeira coisa que ela fez foi pegar as cinzas que estavam na lareira ela carregou três cartuchos de espingarda que ela guardava embaixo da cama ela se abençoou em Navarro e depois saiu para atirar ela gritava em Navarro dizendo que aquilo não era bem-vindo ali no dia seguinte eles chamaram um curandeiro para colocar cedro e aí ela rezou por todo mundo com essa fumaça de cedro e também com uma pena de águia elas também foram obrigadas a comer uma erva amarga essa curandeira que foi até lá explicou que o cachorro era um skinwalker e além disso a curandeira foi capaz de detectar um pedaço de crânio humano no ombro direito da avó e de acordo com a garota era bem real porque elas viram aquele pedaço de osso sendo retirado dela essa história é bem bizarra e bem difícil de acreditar para gente que não está acostumado com esse tipo de coisa mas a última história desse vídeo é uma história bem famosa que talvez vocês já tenham ouvido falar inclusive tem um vídeo bem antigo no canal sobre isso e eu vou dar uma relembrada com vocês aqui mas é sobre o skinwalker ranch ou o rancho skinwalker vocês vão perceber que essa história aqui é muito mais acreditável eu diria o rancho skinwalker é um rancho que fica no yuta ou seja dentro do território navarro em 1994 a família sherman comprou o rancho para criar gado só que assim que eles chegaram coisas estranhas já começaram a acontecer quando eles olharam a casa eles perceberam que tinham várias correntes de metal em todos os cantos principalmente nas portas e nas janelas todas elas eram fechadas com grades e parecia que tinham correntes que queriam manter grandes animais tanto para fora quanto trancados para dentro no primeiro dia quando eles estavam descarregando a mudança o Terry que era o pai e o filho dele viram um grande lobo parecia que ele tinha sei lá uns dois metros de altura mas não parecia ser algo malicioso na verdade parecia que ele queria carinho então as crianças conseguiram ir até lá e passar a mão nele a ponto deles ficarem tão apegados que eles pediram para o pai se eles poderiam ficar com o lobo mas o Terry disse que não parecia que aquele lobo ouviu ele falando aquilo porque ele imediatamente saiu e foi atacar uma das vacas o Terry começou a tentar tirar ele de lá ele começou a chutar o lobo mas ele nem se movia então ele entrou dentro da casa pegou uma espingarda e atirou duas vezes aquelas balas claramente atingiram o animal porque voou sangue e carne mas ainda assim ele não se mexia ele só foi se mexer depois de levar seis tiros mas parecia que ele não estava machucado o lobo saiu correndo para o meio do campo e o Terry depois foi seguir as pegadas para garantir que ele tinha ido embora mas parecia que elas tinham parado ali no meio sem mais nem menos nos primeiros dias em que eles ficaram no rancho eles notaram várias coisas sobrenaturais por exemplo eles viam vultos faces no espelho vozes falando coisas diretamente para eles aparições nos pés das camas e muitos pesadelos os objetos também desapareciam e reapareciam do nada e isso parece muito como atividade poltergeist além disso eles começaram a encontrar o gado intensamente mutilado e isso vocês encontram até imagens no google os olhos eram completamente removidos e as orelhas pareciam que tinham sido cortadas com uma tesoura os órgãos genitais também estavam mutilados em dois anos morando ali eles perderam 20% do gado e o normal é 1% muito do gado também desaparecia depois de algum tempo a família decidiu reportar a história para o jornal da cidade e eles chamaram a atenção de um cara chamado Robert Bigelow o Robert ficou muito impressionado com essa intensa atividade paranormal afinal o local já era conhecido por décadas por avistamentos no céu de luzes estranhas então ele pagou 200 mil dólares para a família para poder criar um instituto ali no rancho e o Terry permaneceu como um tipo de gerente o instituto que o Robert criou era chamado NEEDS e ele dedicou aquilo para a investigação paranormal ele contratou biólogos engenheiros psiquiatras médicos e inclusive militares um desses militares era um coronel chamado Joe Alexander e ele era um conselheiro nativo ele até deu entrevistas mais recentes alegando que tudo que acontecia ali era muito real ele contou uma das experiências que ele teve que foi quando eles colocaram várias câmeras uma de frente para a outra então tipo câmera 1 olhava para a câmera 2 a câmera 3 para a câmera 2 então não tinha nenhum espaço que eles não estavam cobrindo com aquela gravação e essas câmeras também estavam pregadas no chão com fita adesiva durex alguma coisa forte para que elas não caíssem caso batesse um vento mais intenso ele disse que em determinado momento a gravação parou do nada e toda aquela fita que estava prendendo as câmeras desapareceu um pedaço do fio de uma das câmeras também foi cortado e sumiu e a parte mais estranha é que em volta dessas câmeras tinha muito gado só que o gado parecia estar muito estressado nos últimos tempos se você chegasse perto deles eles já davam um sustinho só que no momento em que isso aconteceu e que teve essa movimentação o gado ficou calmo e completamente parado eles começaram a desconfiar até que eles estavam em um tipo de transe e aí vários jornalistas e cientistas que trabalharam ali naquele instituto revelaram alguns acontecimentos estranhos algumas pessoas diziam que ouviam vozes estrangeiras falando na cabeça deles e que eles sabiam que estava falando deles outros dizem ter visto um orbe gigante de luz amarela saindo do rancho e indo embora em alta velocidade em 1997 o Terry foi para a mídia de novo dizendo que o gado estava muito intensamente mutilado e eles tinham até uns cortes circulares estranhos nas pálpebras será que foi daí que veio a história de abdução alienígena e vaquinhas voando no meio do campo o instituto do Robert Bigelow sobreviveu até 2004 eles começaram a fazer vários anúncios públicos dizendo que as naves que eles estavam vendo ali definitivamente não eram naves militares era algo que eles não sabiam o que era só que logo depois deles fazerem esses anúncios o NIDS acabou o Robert foi embora do rancho todos os dados que ele tinha coletado ficaram trancados e aí ele falou que ele não tinha nenhum dado que pudesse comprovar que tinham atividades paranormais acontecendo ali o que foi muito estranho porque ele já tinha dado entrevistas para revistas dizendo que ele tinha dado suficientes para comprovar que o que estava acontecendo não era normal será que ele foi meio que silenciado é aí que começa uma grande teoria da conspiração em 2007 um projeto secreto do pentágono começou com um cara chamado Harry Reid que por coincidência era muito amigo do Robert Bigelow eles começaram esse projeto para investigar os OVNIs e aí por coincidência também quem ganhou o leilão para fazer comandar essa investigação foi o próprio Robert Bigelow e eles receberam milhões de dólares do governo essa investigação ia acontecer é claro no Rancho Skinwalker em 2012 eles perderam o dinheiro do departamento de defesa parece que eles não quiseram mais investir ali e aí o Rancho foi vendido de novo em 2016 por 4.5 milhões de dólares estão vendo que está aumentando o valor ali né quem comprou foi um cara chamado Brandon Fugel ele era um empresário e incorporador imobiliário e eu achei muito curioso uma pessoa assim comprar o Rancho mas a verdade é que ele é uma pessoa rica que tinha muito interesse nos mistérios desse mundo bem o estilo Elon Musk então ele comprou o Rancho com o objetivo de investigar esses fenômenos paranormais hoje acredita-se que o Rancho tem todo tipo de criatura que vocês imaginam tanto OVNIs quanto Skinwalkers e eles também acreditam que possa ser um certo tipo de portal entre o presente o passado e o futuro e enfim essa história viralizou muito em 2020 tanto com o Tik Tok mas também com um programa no History Channel que se chama Os Mistérios do Rancho Skinwalker se eu não me engano na verdade chama Os Segredos do Rancho Skinwalker acabei de ver aqui eles tem um site que tem várias informações e documentos das investigações que eles falam lá tem muitos pesquisadores renomados um dos maiores cientistas que trabalha no rancho é um cara chamado Travis Taylor ele tem mestrado em física e em astronomia e ele também trabalhou em vários programas de alta tecnologia para o departamento de defesa e para a NASA então tem muita gente grande trabalhando aí se vocês estão se perguntando se você pode visitar o Rancho Skinwalker como eu a resposta é não a propriedade é privada fica fechado para os estudos deles mas eles estão monetizando o rancho tem uma plataforma online pelo que eu entendi que você pode assinar e tentar fazer suas próprias investigações eles têm câmeras que ficam ali filmando 24 horas para você ficar olhando caso veja alguma coisa e você também pode contribuir com as pesquisas deles de alguma forma mandando informações que você possa ter a história do Rancho Skinwalker me intriga bastante porque tem um governo envolvido então eu acredito que tem coisas ali que são bem sérias mas quero saber a opinião de vocês não sei se vocês acham tudo isso uma grande besteira como eu falei eu sou da opinião de que tem muita coisa nesse mundo que a gente não conhece então eu não descarto nenhuma possibilidade ainda mais quando tem tribos antigas que acreditam muito no que aconteceu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje quero muito saber o feedback de vocês se vocês assistiram até o final comentem aí Skinwalker que eu vou saber e eu vou ler todos os comentários e até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti